Mais um da série Achados da Shein. Se tem uma coisa que eu sei, é pechichar na Shein, principalmente nas lives. Eu sempre tô comprando nas lives. Todas as vezes que tem live, eu tô lá fuçando se tem uma oferta, uma coisinha ali, acolá. E é isso que a gente gosta. Nem sempre eu gosto de alguma coisa, mas quando eu gosto, meu amor, eu saio comprando tudo. Não tem quem compre primeiro que eu. Eu sempre consigo garantir as minhas peças. Isso porque eu faço alguns macetezinhos aí que eu já expliquei aqui no canal. Nas lives da Shein tem muita oferta, muita coisa baratinha. E você tem que pechichar literalmente mesmo. E foi o que eu fiz pra fazer essa mega compra aqui. Esse pacote tá bem pesado porque ele é só de roupas. E eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller. E nesse canal eu dou dicas de comprinhas na internet e faço vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. As lives da Shein é tipo saudão de shopping, sabe? Aquelas liquidações que você tem que sair procurando, mesmo garimpando pra poder pechichar. É exatamente o que eu faço na live, gente. Tem muita gente que não consegue achar itens baratinhos na live. Mas eu consigo porque eu faço isso. Eu olho minuciosamente cada um dos itens. Quando tem live na Shein, eles colocam tipo umas 900 e poucas peças. São muitas peças. E você tem que ir olhando uma por uma assim, descendo. E procurando a que você quer. Às vezes eles colocam, por exemplo, itens de carro. Como a última que teve que eu nem gostei. Às vezes eles colocam umas roupas e dessa vez eles colocaram muita roupa de treino, roupa fitness. E eu fiz o que, meu amor? Saí comprando, foi tudo. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Gente, eu comprei muita coisa. Comprei muita coisa mesmo. Mas assim, eu não comprei top, tá? Eu só comprei calça e shortinho. Vários, vários mesmo. Ah, e tem outra coisa que eu comprei. Que não é pra treinar, mas é pra me auxiliar no treino. Que é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Esse item aqui, que é um massageador corporal. Eu já tinha visto várias pessoas falando sobre ele. E eu fiquei muito curiosa pra testar. Muito curiosa mesmo. Deixa eu abrir aqui. Ele vem separado, ó. Vem como se fosse um relógiozinho. E aqui, o item pra você colocar no seu corpo. Gente, diz que isso aqui dá tipo um choquezinho, sabe? Ó como vem. E aqui você encaixa. Vou encaixar aqui pra poder testar ele. Eu não sei onde eu coloco pra testar. Vou colocar. Onde é que eu coloco, minha gente? Vou colocar aqui no meu braço. Tem que tirar esse plástico e cola. Ele meio que cola mesmo, ó. É tipo úmido. E aqui, você liga aqui? Acho que é aqui. Deixa eu ver. Ainda não ligou. Ah, eu acho que tem que aumentar a velocidade pra poder ligar. Ai, bicho. Ai, meu coração. Eu sou muito lesa, né? Eu sei. Ai, que susto. Eu tive... É, gente. Ele dá... Ai, deixa eu me recompor. Pera aí. Calma. Ele dá um choquezinho mesmo. Eu tô até chorando. Ele dá tipo um choquezinho. Só que dá susto, cara. Dá susto. Tipo, é um choquezinho que treme o seu braço, sabe? Onde você colocar, vai tremer. Gente, que susto. Ai, meu Deus. Existe demente. Existe eu. Pra esse negócio aqui, eu vou dar... A nota de 9 de 10. Ele veio funcionando. Porém, eu não sei se ele é tão útil. Se realmente serve pra você fazer massagem. Se é realmente bom pro corpo. Ou alivia. Eu vou saber quando eu tiver com toxicolo. Ou com alguma dor, assim, depois do treino. Que geralmente eu fico. Ai, eu vou testar e vou saber. Se alguém já testou, deixa aqui nos comentários. E outra coisa que eu queria saber. Quando vocês testaram, vocês também tiveram essa surpresa quando colocou ele? Porque juro pra vocês. Dá um susto danado. Vou começar com esse item aqui, que é uma lag. Gente, olha que linda que ela é. Ela é azul. Eu paguei nela, na live, 30 reais. Eu vou deixar aqui do lado o valor que ela é e o valor que eu paguei na live. O problema dessas lags é que, às vezes, elas ficam transparentes. E isso eu só vou saber quando eu provar. Porém, ela não parece ser transparente. Eu tô esticando ela bem muito aqui. Pelo menos, assim, visivelmente, ela não é transparente, não. Aqui na parte de cima, ela é mais rígida, ó. Com a maioria das lags de lá. E ela também levanta o bumbum, que eu adoro. Ela tem uns detalhes, tipo vazado aqui, ó. Na realidade, não é nem vazado. É tipo diferente, sabe? As cores diferentes. Os tecidos meus diferentes. Pra formar essas bolinhas aqui. Eu vou colocá-la no corpo pra poder ver como é que ela fica. Olhem a perfeição que ficou essa lag, gente. Eu adorei ela. Adorei, porque ela fica bem gostosinha no corpo, sabe? Não tá me apertando demais e nem tá folgada. Tá no comprimento correto. Ela estica bastante. E essa parte aqui é mais grossinha e comprime o abdômen, como eu tinha falado pra vocês. Atrás, eu achei que ela não é transparente, ó. Além de que eu achei que ela deixa o corpo, sabe? Com aquela curva bem cardácea, do jeito que eu adoro. Pra ela, eu vou dar 10 de 10. Eu adorei essa lag. O comprimento dela também, ó. É super bom. Vou colocar aqui de perto pra vocês verem. Olha só como ela é linda. E não é nada transparente. Adorei. Chutem o valor que eu paguei nesse shortinho aqui, minha gente. Não, não dá. Não dá. Eu paguei 16 reais nesse shortinho. Eu espero que ele seja bom, né? Porque eu pago pouco, mas eu quero que o negócio seja bom. Ele tem que ser bom. Olha que lindinho que ele é. É básico, sabe? Eu gosto mais de shortinhos assim, básico. E se for estampado, tem que ser uma estampa meio abstrata, meio neutra. Não gosto daquelas coisas meio muito coloridas, não, sabe? Não é meu estilo. Mas olha só. Eu gosto muito desses shortinhos aqui. Eu já tenho alguns da Shein, assim. E ele tem levanta-bubum. O tecido dele, nessa parte aqui, é mais fininho, tá? Eu tenho um outro da Shein também, que é mais grossinho nessa parte. Porém, pode ser que ele fique bonito no corpo. O tecido dele não parece ser o dos melhores, que eu já vi desses shortinhos. Mas o preço dele compensa super, né? 16 reais. Se ele não ficar transparente. A grande questão de shorts e legs de academia é exatamente isso. Ficar transparente. Na parte de cima, ele tem esse cos aqui um pouquinho mais grosso, mas ele não aparenta comprimir muito. Tem esses detalhes aqui, ó, pra você desenhar a bunda e ficar com a bunda maior. Dá aquele aspecto de bundão da Graciane Barbosa. Eu só não sei se em mim vai ficar. Eu escolhi ele no tamanho M, eu acredito. Deixa eu olhar aqui. Isso, eu escolhi no tamanho M. O tecido é dos melhores? Não, não é o dos melhores. Mas, pelo preço, valeu super a pena. Eu gostei dele, ele vestiu bem. Só o tecido que é um pouco fino, não ficou transparente, pelo menos em mim, não ficou transparente. Ele deu um pouquinho de compressão aqui no abdômen. Eu gostei que ele ficou bem justinho aqui. Talvez ele não fique girando tanto como os outros. Mas, mesmo assim, eu vou dar 8 de 10 pra ele. Somente porque o tecido não é tão grosso. Vou deixar de usar? Não vou deixar de usar, minha gente. Vou usar sempre. Pelo preço, principalmente, que valeu a pena. Mas, somente por conta do tecido, eu vou dar 8 de 10 pra ele. Essa calça é um evento. Eu tô colocando muita expectativa nela. Por quê? A maioria das minhas roupas são nudes, brancas, ou cinza, ou preto. E eu resolvi me arriscar e comprar um vermelho. Agora, você imagine eu chegando à menstruação, chegando na academia de vermelho. Gente, eu não sei que loucura foi essa que deu em mim. Porém, ela parece ser muito bonita, pelo menos no site, né? Deixa eu olhar aqui o preço que eu paguei nela pra falar pra vocês. Eu paguei 34,54 centavos. Isso na live da Shein, né? Essas calças aqui, geralmente, são 60, 70 reais, 80. Varia muito. E o tecido... Minha gente, já tô passada, viu? Vou dar uma salva de palmas. Adorei esse tecido. Ele, pelo menos, aparenta ser muito bom. É bem grossinho, ó. Bem grossinho mesmo, rígido. Essa parte aqui da calça é bem rígida. Eu acho que ela deve comprimir. E o tecido é um pouco diferente. Eu não sei decifrar pra vocês como é esse tecido. Mas olha só como ele é. Mais grossinho. Ele estica, mas não estica tanto. É bem grossinho. E tem esses detalhes aqui que eu gosto, que são os detalhes mais abstratos. Ela tem levanta-bumbum, mas não é aquele que parece ser muito cavado. Porque olha como ele fica aqui, ó. Não é tão cavado, não. Eu escolhi tamanho M. Eu tô até com medo dela não caber. Como ela não estica muito, eu não sei se isso pode ser um ponto positivo ou negativo. Ela estica, ó. Mas não tanto como as outras. E essa parte aqui de cima aí que não estica muito mesmo, porque ela é bem rígida. Geralmente, eles fazem assim que é pra comprimir o abdômen. E eu adoro quando dá certo, né? Eu vou provar aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu sei que não tem nada a ver com o top que eu tô, mas, gente, olha que leg linda. A pergunta que não quer calar é por que eu não cumpri essa leg antes. O tecido dela é muito bom e coube super bem no meu corpo. Não ficou nada transparente. Pelo menos eu não achei ela transparente. Muito pelo contrário. O que me deixou uma tremenda de uma gostosa. Quem é essa linda de bonita? Gente, essa calça me deixou surpresa. Porque ela é muito, muito boa mesmo. A qualidade dela, você sente que é aquele tecido mais grosso, sabe? Pra ela, com certeza, é 10 de 10. Vou me aproximar aqui, só pra vocês verem de perto a qualidade dela. Olha isso aqui. Olha como ela é, bem grossinha. Mais shortinhos! Pra eu colocar a minha pernoca de fora. Que agora eu tô amostrada, viu? Tô amostrada. Se a pessoa tá se matando na academia, dando sangue, aí vocês querem que a pessoa fique escondendo o resultado? Não, eu não escondo, não. Não escondo mesmo. Coloca as pernas pra jogo, a barriga pra jogo. Menina, eu tô só a musa do verão. A autoestima tá em dia. Olha que lindo esse shortinho aqui. Agora o tecido. Não sei, né? Não vou julgar, porque da última vez eu falei do tecido, mas é o shortinho que eu mais tô usando. Que o tecido é mais fininho e fica confortável no corpo. Esse aqui o tecido é bem fininho. E o que eu tô meio que impressionada assim, é com o tamanho dele. Eu não sei se ele vai ficar tão legal no corpo, não. O tecido é bem mais fino. Essa parte aqui, ela também é um pouco mais rígida. Porém, não tanto. Ele parece ser bem largo. Eu tô achando que vai ficar folgado na minha cintura. Posso estar errado, né? Mas também posso estar certa. Ele tem aquele detalhe de levanta-bumbum, porém, não é nem... É quase nada. Levemente, sabe? Aquele detalhe levanta-bumbum. Geralmente, os outros são mais cavados e deixa o bumbum maior. Esse aqui, eu tô achando que ele vai ficar grande no meu corpo. Além de que o tecido dele é bem fininho. Adorei esse shortinho. Ele tem um tecido bem gostãozinho de vestir. Apesar dele ter ficado um pouco folgado aqui nessa parte da cintura. Porém, não é um folgado tipo desconfortável, sabe? Que fica caindo. É somente um folgado na questão de sensação. Porque os outros dão aquela compressão no abdômen. Esse aqui, ele não deu tanta compressão. Mas, em compensação, o tecido dele é bem gostãozinho. Bem largozinho de vestir mesmo. Nem parece que você tá de short. Além de que, ele também não é transparente, ó. Eu não achei ele nada transparente. O tecido dele é muito gostãozinho mesmo. Estica bastante. Pra ele, eu vou dar a nota de 9 de 10. E aqui são mais legs pra minha vida de bodybuild fitness. Gente, todo dia lá no meu Instagram, eu compartilho o meu treino. Lá nos stories. Eu tô bem focada, tá? Tô bem focada mesmo. Ó, como é linda essa calça. Ela é bem neutra. Só tem esses detalhes aqui na lateral. Que eu acho super lindos também. E é semelhante ao shortinho que eu mostrei pra vocês, ó. O detalhe é como se fosse uma mudança de tecido. E, como vocês já devem ter percebido, ele estica bastante. Estica bastante mesmo. A parte da cintura é mais rígida como os outros. Que é justamente pra comprimir o abdômen. Mas, a parte de trás é bem cavada. O levanta-bumbum, ó. É bem cavado. Geralmente, nessas roupas que tem levanta-bumbum, essa parte aqui é mais fininha. Que é justamente pra dar essa impressão da bunda ser maior. Eu gostei muito da cor. O tecido também é mediano, não é? Tipo, é excelente. Mas também não parece ser ruim. Eu acho que no corpo vai ficar super bonito. E eu também escolhi tamanho M. Eu jurava que essa ia ser a melhor leve, a que eu mais iria gostar. Porém, eu acredito que não. Porque ela marca um pouco aqui, ó. A proxeta da pessoa, a mulher. Ela fica marcando. Tem umas dicas, assim, que você faz pra que não marque muito, né? Que é você puxar essa parte aqui, assim. Porém, ela marcou mais do que as outras. É porque eu tô com a perna assim. Mas se eu fechar assim, ó. Acaba marcando. E eu não gosto tanto. Tipo, não me incomoda tanto, não. Mas, comparado às outras, eu acho que essa aqui marca mais. O tecido dela é muito gostosinho de vestir. Eu não achei ela transparente. Inclusive, eu achei que ela modela super bem. Essa compressão aqui do abdômen também, eu adoro. Que todas elas têm, pelo menos pelo que eu vi até agora. E olha como ela é linda, gente. Pra ela, eu vou dar 9 de 10 somente porque ela marca um pouco. Muita calma nessa hora que eu tô colocando muita expectativa nesse shortinho aqui. Ai, gente. Faz tanto tempo que eu queria um shortinho desse. Tanto tempo, mas o medo de errar o tamanho. Que na maioria das vezes eu erro o tamanho. Sério. Porque se eu compro o P, ele fica apertado demais. Se eu compro o M, fica folgado na minha cintura. Aí fica nesse debate aí, né? Depois que eu emagreci, eu tô tendo essa dificuldade pra achar roupas na Shein. Assim, roupas normais não. Mas roupas de treino, tipo essas aqui. Ó, aqui na cintura, ele parece ser mais rígido, como os outros também. Aqui ele estica mais. O tecido não é tão grosso. É fininho, ó. Vou colocar aqui a mão por dentro pra vocês verem. É um tecido fininho, mas que parece ser confortável. Eu só não achei o modelo dele bem desenhado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o que eu tô falando. Ele não parece ser tão bem desenhado, não. Posso me surpreender no corpo? Posso. Mas eu já tô prevendo que talvez eu não goste tanto desse shortinho. Ai, gente. Não é possível que eu não vou acertar num shortinho desse. Eu queria muito shortinho nessa estampa, que eu achei ele super fofo. Mas se não der certo na minha cintura, eu já tenho uma ideia. Eu vou usar dobrado assim, ó. Vou dobrar, mas eu vou usar. Eu já vi umas meninas que usam assim dobrado, porque eu não posso usar. Vou usar também, que agora eu sou bodybuild fitness, focada. Vou usar. Vou provar ele aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu achei o tecido desse shortinho mais fininho, se comparado ao outro short preto. Mesmo assim, eu achei que ele veste super bem. Ele comprime aqui, mas não comprime tanto, por ser mais fininho. Digamos que ele é mais maleável. Mas no corpo ele fica muito gostoso de vestir. Aqui na parte de baixo, ó, eu percebi que ele estica mais também. E atrás, eu não achei ele muito transparente. Mas ele tem uma levezinha transparência. Se você for fazer muito agachamento e colocar uma calcinha com cor, pode ser que mostre um pouco. Mesmo assim, pra ele, eu vou dar 8,5 de 10. Esse aqui é igual ao shortinho anterior. Só muda a cor. Esse aqui, ele é cinza com preto. É mais fácil de você montar uns lookinhos assim, sabe? Que eu gosto de ir com uns lookinhos assim, combinando. Pra ir treinar, eu acho super, super fashion, sabe? Uma fitness fashion, tipo isso. Ó, eu achei ele muito bonitinho, esse shortinho. O tecido é bem semelhante ao outro. Deixa eu olhar aqui o valor que eu paguei neles, que eu até esqueci de falar. Eu paguei nesse R$17,28. No outro, eu paguei R$18,44. Esses eram os valores que estavam na live. Esse é definitivamente o vídeo que eu mais tô pagando minha língua, gente. Eu já comprei várias vezes roupas de treino na live da Shein. E eu nunca tinha acertado tanto. Esse shortinho aqui, ele comprime muito o abdômen. Muito mesmo. Chega, deixa aqui bem preso, sabe? Segura todas as caras gordurinhas que a gente não gosta. Além de que, eu gostei bastante do comprimento dele. Do material no corpo, fica super bom. Eu achei que ele não ia modelar, mas pelo contrário, ele modelou até demais. Porque ele comprime muito aqui no abdômen, deixa isso aqui mais curvado, sabe? Do jeito que eu amo. E olha só como ele fica lindo no corpo. Não ficou transparente na parte de trás, ó. Não ficou transparente. Apesar do empina bumbum dele não ser tão, tão evidente, por ele ter uma compressão maior nessa parte aqui, acaba modelando mais. E eu adorei. Pra ele, eu vou dar R$10,10. E a última calça, se brincar, a mais bonita de todas. Essa aqui era a que eu mais queria, gente. O tecido dela é idêntico ao tecido da vermelha. Só muda a cor, ó. Eu escolhi tamanho M, mas ela tá parecendo ser bem pequena. Porém, estica, né? Pode ser que caiba. O tecido, gente, é muito bom. Muito bom. Eu acho que essas calças foram os melhores achados meus da live. Por conta do tecido. Você vê que o tecido é bom. Isso não parece uma calça de 30 e poucos reais. Deixa eu ver quanto eu paguei nessa aqui. Nessa, eu paguei R$34. Foi muito bom essa compra. Principalmente por conta desse tecido aqui. Essa pode carimbar que vai virar minha farda, gente. Eu tenho certeza. Além de que ela é da minha cor favorita, né? Todo mundo sabe que eu sou viciada em cinza. E ela veste super bem. Eu fico impressionada, passada, chocada com a quantidade que ela comprime o abdômen. Juro pra vocês. Ela fica bem apertadinha mesmo no abdômen. E não é desconfortável, sabe? Ela comprime, mas não é desconfortável. Isso é muito top. E ela não ficou nada transparente. Olha só. Não ficou nada transparente, gente. Eu adorei essa calça. O tecido dela é surreal, como a outra também. Eu adorei de verdade. Pra ela, eu vou dar mil de dez. Essas foram as minhas escolhas na live. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, se tem uma coisa que eu amo é pechichar nessa internet. Então, se você também gosta disso, já se inscreve aqui no canal. Porque é só o que eu posto aqui no canal. É pechichar, é comprinhas úteis. É muita coisa legal que eu compro na internet. Comenta aqui embaixo qual desses itens vocês mais gostaram. Qual vocês acham que foi uma compra, tipo, muito boa. E qual vocês acham que foi uma compra péssima. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist pra vocês também assistirem. E até o próximo vídeo. Beijos!